Oi, seja bem-vindo a mais um vídeo do Só Ideias Legais. E no vídeo de hoje, eu trouxe 24 ideias para você renovar a sua casa sem gastar muito. Já deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo e vamos para a primeira ideia. Se você quer renovar um cantinho específico, que tal fazer uma pintura geométrica? Você só precisará de uma fita para marcar o seu desenho e a sua figura geométrica e um pouquinho de tinta que às vezes pode estar sobrando por aí. Como nessa ideia, em que o desenho do círculo substituiu a cabeceira da cama e trouxe um toque de modernidade para esse quarto. Quer fazer uma parede de tijolinhos à vista? Olha só essa ideia, use um pedaço de espuma para fazer os tijolinhos. Você pode usar a esponja de lavar louças, pois ela já forma o desenho certinho dos tijolinhos. É possível fazer uma textura de tijolos também com estêncil, basta aplicar a massa corrida nos buraquinhos do desenho. O legal do estêncil é que você pode fazer desenhos diferentes e transformar todos os ambientes aí da sua casa. Mas se você não tem o estêncil à mão, é possível fabricar um usando apenas uma chapa de raio-x antigo. Basta lavá-la com água sanitária, imprimir ou desenhar aquilo que você quer colocar na parede e soltar a imaginação. Personalize a sua parede como você mais gosta, como nessa ideia. Você ainda pode dar um toque de personalidade naquele seu cantinho usando fitas. Olha só essa ideia com fitas coloridas. E que tal usar fita isolante para personalizar o espaço? Veja só como o preto e o branco contrasta super bem nessa parede. Sua cozinha também pode ganhar uma cara nova com essa ideia. Basta escolher o desenho e a estampa que você quiser e soltar a imaginação. Como essa ideia aqui, que usando fita isolante foram desenhados montanhas para o quarto de criança. E que tal inovar usando fita adesiva de cores metálicas e formar desenhos lindos? Você pode fazer pequenos desenhos utilizando papel contácte. Assim, você personaliza a parede com o desenho que você mais gostar. Vale até fazer personagens de filmes ou desenhos. E olha só, essa dica também se aplica a móveis. Veja só esse móvel como ficou lindo com papel contácte. Outra dica fácil para fazer do lado daí é utilizar tecidos na parede. Você só vai precisar de cola branca, água, tesoura, fita para medir e o tecido que você mais gostar. É possível fazer um cantinho super gostoso e especial com aqueles tecidos que você mais gosta. Você pode usar estampas tropicais e trazer mais verde para a sua casa. E até mesmo dar um toque de frescor no seu quarto, como nessa ideia aqui. Ficou incrível! Se você gosta do estilo mais clássico e romântico, olha só essa ideia para personalizar a parede da sala. O importante é você utilizar aquilo que você mais gosta e deixar a sua casa à sua cara. Agora conta pra mim, qual dessas dicas você mais gostou e qual você faria do lado daí? Comenta também de onde você vê esse vídeo. Eu vou deixar mais algumas ideias aqui pra você. É só clicar naquele que você mais gostar.